Tem 17, processo 48.500, 81, 59, 2008, 23. Recurso administrativo interposto pela empresa Matos e Associados, consultoria limitada, em face do despacho 3.607, de 2011, emitido pela SGH, que transfira para condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH São Tadeu II. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. Ok. Em 25 de novembro de 2008, a Matos e Associados, consultoria limitada, apresentou solicitação de registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH São Tadeu II. O referido registro foi efetivado em 19 de novembro de 2008, medida de despacho da SGH 4.748, que estabeleceu o prazo de até 25 de novembro de 2010, para a entrega dos estudos. Em 22 de novembro de 2010, a empresa requeriu a prorrogação de prazo para a entrega dos estudos e a emissão de autorização para levantamento de campo em propriedade de terceiros. A SGH, pelo despacho aí de Estado, deferiu a prorrogação de prazo, ficando a data limite para a entrega dos estudos para 7 de setembro de 2011. Em 16 de novembro de 2011, a empresa requeriu a prorrogação de prazo por seis meses para a entrega dos referidos estudos e alertou a SGH quanto à não manifestação sobre a autorização para levantamento de campo em propriedade de terceiro. Em 7 de setembro de 2011, a requerente reiterou o teor do pedido realizado em 16 de 5 de 2011. Considerando as concessões de prazo anteriores e em função do excessivo prazo transcorrido para a apresentação do projeto de base da PCH, a SGH, em 5 de novembro de 2011, transferiu o registro concedido para a condição de inativo. Em 23 de 11, a interessada apresentou recurso administrativo contra o referido despacho. Em juízo de reconsideração, a SGH manteve a decisão do despacho em 1553 e encaminhou o processo para análise e decisão final da diretoria. Em 2 de 1, o processo foi a mim distribuído. Em 6 de 1, minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 048. É o relatório. A ostentação geral será feita pelo Dr. Anderson Andrade, diretor da Matos e Associados Constituição Relimitada. Bom dia a todos. Eu vim apenas aqui reforçar que a razão pela qual a Matos pediu a reconsideração da decisão foi que essa agência, ela emitiu a prorrogação do prazo, mas não emitiu a autorização para levantamentos na terra de terceiros. Então, o que tornou a prorrogação inócuo, tendo em vista a necessidade dos levantamentos. E nós pedimos uma prorrogação do prazo, de um prazo plausível para a realização dos estudos. É isso. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria analisou o caso do parecer 048.2012 e reconhece que o recurso é intempestivo, porém, ao ver da Procuradoria, há uma ilegalidade passível de exercício do poder de autotela da administração, uma vez que houve uma omissão contra a concessão da autorização para levantamento de campo, o que efetivamente impediu a execução dos estudos em curso. Nesse sentido, reitero as conclusões do parecer 048.2012 e opino pela anulação do despacho 06.607.2011, que inativou o registro da recorrente. Trata-se de recurso da iniciativa interposto intempestivamente pela Matos Associados de Constituição Limitada, em face do despacho SGH 3.067, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto de base da PCH Santadeu. A requerente apresentou, em 22 de 12 de 2010, dois preços. Prorrogação de prazo para a apresentação dos estudos e autorização para levantamento de campo e prioridade terceira. Na ocasião, a SGH deferiu a prorrogação do prazo de entrega dos estudos, porém, não se manifestou sobre a autorização de levantamento de campo. Em 16 de 5 de 2011, a empresa requeriu a nova prorrogação de prazo de seis meses e alertou a SGH contra a não manifestação sobre a autorização para levantamento de campo em propriedade terceira. Tal alerta foi reiterada em 16 de 5 de 2011. Em 29 de 8 de 2011, a SGH informou que não autorizou o acesso, pois a empresa não havia demonstrado a realização de atividades ao longo do prazo que antecedeu tal solicitação, nem apresentou documentos que comprovassem a tentativa de acessar a terra. Em 5 de 9 de 2011, a SGH emitiu o despacho nº 3.607, em que transferiu o registro da empresa para a condição de inativa. A recorrente alegou que os trabalhos foram suspensos por conta do acidente ocorrido no turno adotor da PCH Santadeu 1, motivo pelo qual foi necessário o adiamento do prazo para entrega do relatório. Informou ainda que são necessários estudos de campo para a conclusão das atividades relacionadas à execução do projeto básico. Assim, segundo a empresa, a emissão da utilização de acesso é imprescindível para o andamento dos estudos, não sendo efetiva a concessão da prorrogação do prazo de isoladamente. Em juízo de consideração, a SGH, nota técnica 556, manteve a decisão, haja vista a intempestividade do recurso e a inexistência de ilegalidade na decisão proferida, segundo a SGH. A Procuradoria, pelo parecer 048, entendeu que a recorrente possuía direito à decisão quanto ao cabimento ou não da concessão de autorização de acesso à terra, e que o ato da SGH foi ilegal, pois aquela superintendência não havia se manifestado sobre o prédio de acesso. Dessa forma, a Procuradoria recomendou que, no exercício de auto-tutela, o despacho da SGH 3.607, seja anulado e, caso a diretoria entenda que tal concessão de utilização para levantamento de campo seja imprescindível, a conclusão do estudo do projeto básico seja concedida tal autorização e a prorrogação de prazo razoável para a realização dos estudos. Ademais, a Procuradoria opinou por notificar os outros concorrentes, tendo em vista que a decisão a ser tomada poderá afetar os interesses desses. A Provo Engenharia, que detinha registro ativo para a realização dos estudos, foi notificada para apresentar sua manifestação, mas, decorrido o prazo estipulado, não o fez. Ou seja, aqui, eu mesmo, via Secretaria-Geral, solicitei o posicionamento da Provo Engenharia, ela não se manifestou dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, sigo a recomendação da Procuradoria, no sentido de determinar a SGH que emita a declaração de acesso requerido pela empresa e conceder, conceder, né, prorrogação de prazo de 180 dias para a conclusão dos estudos de projeto básico pela recorrente. Aqui uma questão que eu acho que dá as mais simples, eu acho que a SGH, de uma maneira bastante acertada, tem, e de forma a tratar todo mundo de uma maneira isonômica, tem nivelado tudo e colocado diversos registros na condição de inativo. Acho que isso é bom, porque trata todo mundo igual. Mas aqui, no caso específico, acho que também deveria tratar todo mundo igual, essa é a minha única recomendação. Eu acho que não precisa fazer a análise de se entregou ou não algum relatório antes. é dar o direito de que todos tenham acesso à terra e emitir o despacho para todos que solicitarem. Aí trata todo mundo igual e essa divergência não existiria, porque senão um tem acesso porque é facilitado pelo proprietário e o outro não. Como a gente não sabe em que situações isso acontece, então pediu, dá e estabelece o prazo. E eu acho que resolve o problema e mais um conflito SGH, ANEL com empreendedores. E, como eu disse antes, compreenda perfeitamente o posicionamento da SGH. Dentro do exposto do que conta do processo 485008159-2823, voto por não conhecer o porentempestivo do recurso administrativo interposto pela Mato Social do Conselho Limitado, face do despacho SGH 367-2011, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto de base da PCH São Tadeu II, e de ofício anular o referente de despacho, determinar SGH que emita a autorização de acesso para levantamento de campo e prorrogar o prazo para entrega dos estudos em 180 dias, a contada a emissão de autorização de acesso para levantamento de campo. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O depacho SGH decidiu por não conhecer o porentempestivo do recurso administrativo interposto pela Mato Social do Conselho Limitado, em face do despacho SGH 367-2011, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH São Tadeu II, e de ofício anular o referente de despacho, determinar que a SGH emita a autorização de acesso para levantamento de campo e prorrogar o prazo para entrega dos estudos em 180 dias, a contada a emissão de autorização de acesso para levantamento.